Música Vocês vão conhecer o miniminho Mulher nasceu e era bem pequenininho Ai que fofinho gente Mas ninguém sabia que ele era o escolhido Pra tirar todos seus amigos do Egito Quem era o menininho? Quem? Era o Moisés Quem era o menininho? Era o Moisés Aquele menininho Era o Moisés E foi um campeão Que Deus levantou Para a grande nação E o P preparou Para os guiar Até canal Um bebê escondido dentro de um cestinho Ai que lindo Desceu pelas correntezas do rio Nilo João Quem o encontrou Foi a filha de faraó Que o levou Pra criar junto com seu filho Uau Aquele bebezinho Era o Moisés Aquele menininho Era o Moisés Cresceu Cresceu e ficou homem E foi Moisés Um grande campeão Que Deus levantou Para a grande nação E o preparou Para nos guiar Fez abrir Como Moisés Forte e sabidão Quero ser Como Moisés E obedecer as leis Quero ser Como Moisés Amigo de Deus Aquele bebezinho Era Moisés Aquele menininho Era Moisés Cresceu e ficou homem E foi Moisés Um grande campeão Fez abrir o mar Para Israel passar E cada amigo seu Fez atravessar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Faraó perdeu, desobedeceu a Deus Faraó perdeu, e não era sabichão, não, não Faraó perdeu, não ouviu a voz de Deus Faraó perdeu, e não é meu amigo, não